Música Pelo novo, canal novo, todo novo, só eu que continuo a mesma Nada melhor pra estrear o nosso novo canal do que um vídeo de comprinhas Ou melhor dois Primeiro eu vou postar as comprinhas de maquiagem e beleza que eu fiz ultimamente Bom, eu fiz umas comprinhas de maquiagem nos últimos tempos Então vou mostrar as que eu fiz e que chegaram agora no mês de fevereiro Algumas coisas que eu comprei chegaram em janeiro, mas eu acho que vale a pena mostrar só as coisas mais atuais Eu vou tentar sempre que chegar alguma coisa nova, mostrar pra vocês que... Porque eu deixei de mostrar muita coisa porque tem muito tempo que eu não gravava vídeo Não, mas a partir de agora eu pretendo gravar com frequência desse novo canal Espero que todo mundo siga o canal no YouTube Dê like, que dê gostei nos vídeos, que divulgue, que ajude a gente a fazer o canal crescer, tá bom? E pra começar, eu fiz uma comprinha na Anix Que foi uma comprinha que eu fiz em outubro do ano passado Eu até pensei que não ia nunca mais chegar a compra Por incrível que pareça, semana passada chegou aqui a compra e eu fiquei super feliz E o que que eu comprei? Comprei esse batom, que é esse que eu tô usando agora Que é aquele batom... Eu até já fiz a resenha, vou deixar na descrição O Soft Matte Lip Cream da NYX Um batom, um acabamento matte, cobertura super ok, super ótima Mas ele vem nessa embalagem de gloss Olha só Não reparem a unha que tá toda zoadinha Mas ele vem nessa embalagem de gloss Legal, né? E ele tem um cheirinho muito gostoso Essa cor é linda, eu já tinha uma outra cor que era a London Não sei como que fala, se é a de Zababa ou a de Zababá Mas é uma cor linda, honrosa, muito bonito Em todos os detalhes dele no post, eu vou deixar o link Os 6 dólares E eu tava precisando de um corretivo, também tô usando ele hoje Aí eu comprei esse corretivo HD da NYX Minha cor é o Medium E deu direitinho pra mim Até agora, eu só testei hoje Até agora tudo bem, não tá acumulando nem nada Mas eu vou fazer uma resenha detalhada depois Eu não vou lembrar todos os preços aqui agora Mas eu vou deixar todas essas informações no post com esse vídeo lá no blog Outra coisa que eu comprei, que eu tava precisando Esse kitzinho aqui de sobrancelha da NYX Eu tava precisando porque eu só tava usando um lápis de sobrancelha Comprei na cor Taupe Taupe Ash Taupe Ash As duas sombras, duas cores de sombras E vem com essa serinha pra manter a sobrancelha no lugar Vem com uma escovinha tipo de máscara Pra você pentear os seus cílios E vem com um pincelzinho chanfrado Pra você aplicar a sombra Legal, né? Eu tô usando ele agora também Achei muito legal Eu comprei essa cor mais clara Porque eu não gosto que fique aquela sobrancelha preta Assim, assustadora, né? Super baratinho também Eu vou colocar o preço Não se esqueçam de olhar o preço no post depois São esses quatro lápis labiais que eu tava precisando Porque eu uso muito junto com o batom E às vezes até sem batom já Só o lápis eu costumo usar Eu comprei a cor O Hot Red E era uma cor que eu já tinha E que eu usei muito E que do nada sumiu aqui de casa Das minhas coisas O mistério total Comprei o Plush Red Comprei o Natural Que é um... Tipo um... Um nude E o Hot Pink As cores são lindas Eu vou fazer... Eu acho que já tem resenha de alguns deles lá no blog Mas eu... Também a resenha deles lá Esses lápis da NYX Aí é que são mais baratinhos ainda Se não me engano Dois dólares cada uma Se não me engano Dois dólares cada um Muito barato, né? Aí agora eu vou mostrar uma coisa Que não foi uma comprinha Foi um presente Um presente lindo da Ananda Que ela tem uma loja Uma loja super fofa Que depois eu vou deixar o link pra vocês Que ela vende maquiagem E assim, tem das maquiagens mais... É... Que a gente mais conhece Tipo MAC Tipo Estila Tipo Urban Decay Mas também tem assim Maquiagens de marcas Que ela pesquisa aí pela internet Com preço super legal E ela tem um baitstock Em pronta entrega É aqui no Brasil Que tá as mercadorias dela Então chega rapidinho na sua casa Vale a pena E ela me mandou Esse batom líquido Que ela já me conhece Ela é leitora do blog E eu também Sou amiga dela e tal Aí ela já me conhece Me conhecendo bem Do jeito que ela me conhece Ela me mandou Esse batom líquido Da marca Pretty Zombie Esse batom líquido Que ele é na mesma vibe Do Velvetine Da Lime Crime Que eu também tinha comprado Aí eu... Na hora que chegou Eu pensei que as cores eram iguais Mas assim... São bem diferentes Eu vou comparar depois Lá no blog E é lindo É lindo essa cor É uma graça Eu fiquei apaixonada Pela proposta Ah lá Tem uma bonequinha Muito bonitinha Vou fazer resenha dela em breve Quem se interessar É R$42 Na loja da Nanda Mais o frete Eu vou deixar os links todos Aí vocês entram em contato com ela Tem várias cores E a minha é a Pink Potion Outra comprinha Que não é bem de beleza Mas que eu adoro álcool em gel E esses álcool em gel aqui no Brasil Sempre ressecam a mão E quando tem um álcool em gel Que é hidratante e tal Ele costuma ser bem caro Aí eu sempre quis esse álcool em gel Esse álcool em gel da Bath Body Works Muito legal E aí eu como adoro baunilha Comprei dois de baunilha Dois diferentes de baunilha O cheirinho que fica na mão É muito bom E eu vou ficar passando isso Toda hora na mão E foi super baratinho Eu acho que foi R$2,00 um E R$1,40 ou outro É O frete Eu vou deixar o link do vendedor no ebay Mas assim O frete aqui foi um pouco caro O frete aqui foi Que foi tipo R$15 Mas eu não paguei esse frete Eu aproveitei um código do Paypal Que dava um desconto de R$15 no frete Que era exatamente Aí eu aproveitei e comprei Mas eu não compraria Se eu tivesse que pagar o frete de R$15 Eu só comprei Exatamente porque tinha essa promoção Então quem se interessar A Ananda também Tem na loja dela Esse tipo de álcoolzinho perfumado Então entre em contato com ela Beleza? E a última coisa que eu comprei Eu deixei até ligado aqui Pra fazer um teste pra vocês Isso eu comprei ano passado Já tô prometendo fazer post Vídeo dele Há um tempão Que é o Trionda Eu tenho que tomar cuidado Porque ele tá quente aqui E eu até fiz O efeito aqui Olha Vocês podem ver que eu fiz o efeito Com ele no cabelo Já desmanchou um pouco Porque eu demorei a vir gravar o vídeo Mas eu tô adorando Agora que eu aprendi a usar Eu tô adorando Eu comprei no AliExpress Eu vou deixar a link depois pra vocês Pra quem quiser comprar também E lá tem vários tamanhos Esse daqui meu Eu acho que é o de 22mm Mas tem de Se não me engano De 25mm De 18mm De 33mm Então esse daqui é o segundo menor Foi o que eu comprei Só tem um macete pra usar esse negócio Eu comecei a usar Eu vinha e fazia assim Com essa parte aqui Pra cima Tá vendo E aí não ficava Aquele bem marcado A onda bem marcada O jeito mesmo de usar isso aqui É virado Essa parte aqui Virada pra cima Assim Vou pegar uma mecha Vocês vão ver Aí você prende o cabelo assim Do jeito que eu tô prendendo Espera um pouquinho Cuidado pra não encostar Porque é mega quente Que vai 230 graus Prende assim Aí solta Olha só Olha que efeito mara Que dá no cabelo De onda Olha só Isso aqui é muito legal Pra quando você quer fazer um penteado Não precisa deixar o cabelo solto não Quando você quer fazer Ah lá Olha só E depois você pode fazer assim Olha E aí ele desmancha E dá só o efeito frisado Ou você pode usar pra fazer Um penteado Você faz aquelas ondas E faz um coque Ele é perfeito pra isso Vai até 230 graus Tem várias temperaturas aqui Eu acho que 230 graus É o ideal Eu aqui no caso Eu não tô usando Eu só tô usando protetor térmico Eu não tô usando Nenhum Nenhum produto pra manter Nenhuma mousse Pra manter As ondas Por isso elas estão desfazendo rapidinho O meu cabelo Mas Olha lá Aqui já desfez Mas se você usar Uma mousse Ou alguma coisa Pra manter Essa onda Esse cacho Ou depois jogar Aqueles sprays Pra manter o cabelo No lugar Fica uma coisa Muito legal Fica um efeito Muito legal Olha só Vou fazer mais um aqui Olha Fica assim Essa onda Assim Muito legal E eu Tô adorando usar Pra fazer Pra dar volume Pro meu cabelo E assim Com esse corte Meu novo Eu quero manter Ele sempre enroladinho Acho que fica mais bonitinho Quando tá enroladinho E como o Babyliss É um saco de fazer E eu ainda não tenho Miracle Aí eu prefiro Fazer esse frisadinho Que é muito mais rápido De fazer No meu cabelo Que é pouco cabelo E que tá curtinho agora E fica uma gracinha Eu paguei Se não me engano 30 dólares Nesse Esse trionda Ele é todo Emborrachado Aqui embaixo Olha Todo protegido Olha só O fio dele É todo Ele Sabe Ele não é Porcariazinha não Ele é muito Tem um acabamento Muito legal E o preço Ótimo Eu não fui taxada Depois eu passo o link Pra vocês Beleza Bom Essas foram As comprinhas De beleza Qualquer dúvida Qualquer pergunta Pode fazer aqui Nos comentários No Youtube Ou nos comentários Do post Lá no blog Quem gostou Dá um joinha aí Inscreva-se Esse novo canal Divulguem pra mim Esse novo canal Porque é todo novo Daqui a pouco Vai ter Todo um layout Novo Todo bonito Aqui Junto com Outras mudanças Que vão rolar No blog Aguardem Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo Beijo Tchau Tchau